Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícia para falar sobre o peso que cada lutador entrou para atuar no último UFC do ano. Então, quanto de peso a Chris Borg entrou para lutar, não que bateu, porque bateu o peso da categoria, isso é óbvio. Então, Amanda Nunes, Chris Borg, John Jones, Gustafsson, para a gente saber quanto que eles entraram pesando. Mas antes de começar, um aviso rápido e já que a gente vai falar sobre peso, eu vou deixar um link aqui no comentário fixado, primeiro comentário de todos, para quem tem interesse em perder peso. Então, é um link bastante interessante que eu já divulguei aqui faz um tempo, então se você tem interesse em perder peso por estética ou por saúde ou porque você quer mesmo, você pode clicar no link aí e dar uma conferida que vai te ajudar bastante, beleza? Então, bora lá para começar primeiro pela luta da Chris Borg contra Amanda Nunes. A Amanda Nunes entrou com 70,7 quilos para a luta, ou seja, ela se pesou na categoria 65,7 quilos e na luta ela entrou com 70,7, ou seja, 7,6% de peso a mais. Então, da pesagem até a luta, 7,6% a mais. Já a Chris Borg, que pesou 65,3 quilos e entrou para lutar com 72,8 quilos, ou seja, 10,7% do peso a mais na hora da luta, ou seja, a Chris Borg pesou mais do que a Amanda durante a luta, 2,100 quilos a mais do que a Amanda. Claro que isso não define muita coisa, né? Mas é bom a gente saber a diferença, né? Recuperação de peso. Então, a Amanda, apesar de lutar nos pesos galos, que é aí bastante abaixo do peso pena, conseguiu ter uma boa massa para poder lutar contra a Ciborg, né? A diferença, no meu ponto de vista, na minha opinião, seria até maior, só que a Amanda conseguiu subir bem aí de peso para enfrentar a Ciborg. É claro que a diferença muito grande de peso afeta, não é determinante, mas afeta. Então, a Amanda Nunes conseguiu lutar aí com 70,7 quilos. Então, é uma diferença bastante grande da pesagem até a luta, né? E agora, na luta principal, a gente também tem uma diferença bastante grande aí de peso. O John Jones pesou 92,5 quilos na pesagem, próximo ali do limite da categoria, para disputas de cinturão, inclusive, que não tem tolerância, né? E quando ele entrou, ele entrou com 100,9 quilos, ou seja, 8,5% mais de peso. Então, o John Jones lutou aí praticamente com 101 quilos. Já o Gustafsson, que pesou 92,7 quilos, na hora da luta estava com 99,5 quilos, ou seja, 6,4% a mais de peso. Então, o John Jones lutou um pouquinho mais pesado. Mas como os dois são da mesma categoria, então realmente fica mais próximo, diferente da Amanda e da Cris aí, que apesar da diferença não ser tão grande quanto eu imaginava, foi mais de 2 quilos aí de diferença, né? E a gente tem algumas outras lutas curiosas aqui também, do card principal. Então, a gente teve o Michael Chiesa e o Carlos Condit. O Chiesa pesou 77,300 gramas e na hora da luta estava com 85,200 gramas, ou seja, 9,9% a mais de peso. E o Condit, que acabou perdendo a luta, pesou 77,5 na pesagem e entrou com 83,600, ou seja, 7,9% a mais. Mas a gente tem alguns caras aqui com mais ainda de diferença, né? Então, aguardem. E temos agora Corey Anderson e Ilir Latifi. Corey Anderson, que venceu a luta, pesou 92,7 quilos e lutou com 102 quilos, mais pesado que o John Jones. Então, um cara aí também do meio pesado, assim como o John Jones, entrou com 102 quilos, 9,2% de peso a mais. E o Ilir Latifi, que pesou 92,700, entrou com 99,300, 5,6% de diferença, né? E agora, na última luta que a gente tem aqui para falar, Alexander Volkanovski contra Chad Mendes. O Chad Mendes pesou 66,200 gramas e entrou com 72,800, 9,9%. E o cara que mais teve diferença de todos foi o adversário de Chad Mendes, o Alexander Volkanovski. Ele pesou 65,700 gramas e entrou para lutar com 75,500 gramas. Ele aumentou 14% da pesagem na sexta-feira para a luta no sábado. O cara aumentou aí praticamente 10 quilos. É um absurdo a diferença, né? Então, isso é uma questão muito polêmica, né? Já teve muitas discussões aí sobre o horário da pesagem, ou se pesagem tem que ser no dia da luta. Porque realmente os caras fazem todo um processo para perder peso, para ficar justo, né? Só que na hora da luta não tem muita justiça, porque tem cara que está muito mais pesado do que o outro. Então, faz muita diferença e inclusive isso acaba atrapalhando aí a saúde dos atletas, né? A gente vê um cara aí que perdeu e recuperou 10 quilos. E isso que a gente tinha outros casos que eram mais extremos, né? Mas como as comissões estão de olho agora, então diminuiu um pouco isso aí. Então, se você perde muito peso, né? Por isso que a comissão está mais de olho, está pesando e tal. Os caras podem recomendar que você mude de categoria, né? Então, existem alguns casos, como o Michel Trator também, que acabaram aí pedindo para mudar de categoria. Então, tem muitos caras que perdem muito peso. E antigamente, né? Agora acho que já não tem tanto assim, não sei mais qual que é a diferença. Mas o Renan Barão era um cara que perdia 15 ou até às vezes 20 quilos para bater o peso. Por que o cara faz isso? Porque quando ele vai lutar, ele vai estar muito mais pesado, né? Então, ele recupera rápido. Porque geralmente o cara só desidrata. Então, a massa magra ali, os músculos e tal, está tudo ali. Então, o cara perde água o bastante para bater o peso. Depois se reidrata, ou seja, vai lutar ali com muito mais peso que o seu adversário, né? Mas aqui na média, a gente teve aí até que bastante parecido, né? O pessoal entre 7% e 9% de diferença de peso. Só tivemos aí o Volcanovs, que com 14%, que realmente foi um absurdo, né? O cara se pesou com 65 quilos e entrou com 75, né? Ele entrou quase aí no peso meio médio, né? No limite do meio médio. Então, realmente é uma diferença bastante absurda. Inclusive, ele acabou vencendo aí o Chad Mendes, né? Mas o Chad Mendes também subiu bem, né? Subiu com quase 73 quilos. Então, como a gente esperava, a John Jones passa dos 100 quilos na hora da luta. E a Cris Ciborgue aí também lutou com 72 e 800 gramas, né? Bastante coisa, bastante diferença, mas nem sempre ajuda, já que a Amanda Nunes estava 2 quilos e pouco mais leve e mesmo assim conseguiu conectar os golpes mais pesados e precisos e acabou vencendo a luta. Então, esse é mais um vídeo diferente do que eu costumo trazer, mas que eu acho que é bastante interessante. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Não esquece de comentar se vocês imaginavam que os pesos reais na hora da luta seriam esses. E também não esquece de se inscrever e ver o link aí que eu deixei fixado no comentário. Beleza? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!